Agora é para encerrar o ano, será o nosso último curso, estamos abrindo hoje as vagas do curso de Panetone. É uma parceria com o Rotary aqui do nosso município, o curso vai ser realizado lá no Rotary, dos dias 21 a 24. Então a gente vai usar a cozinha lá, a professora é pela prefeitura. Fizemos essa parceria para dar mais essa disponibilidade para os alunos, para o nosso município e ter mais uma fonte de renda aí para o final de ano. Quantas vagas serão ofertadas? São 20 vagas, já estão abertas as inscrições, serão hoje e amanhã lá no Projeto Algodão Doce, ao lado do antigo PSF 3, no bairro Mangueira. É importante a gente destacar que a Secretaria de Assistência Social durante todo esse ano ofertou vários cursos aí de forma gratuita para a nossa população. Isso, foram vários cursos, hoje a gente está encerrando aí com 180 vagas durante o ano, quase 200 vagas para o nosso município, para que os alunos possam ter uma renda, uma melhoria na qualidade de vida, tendo uma profissão que pode começar a partir desses cursos aí. E a gente dá destaque justamente para esse último de Panetone, a gente sabe que tem uma saída muito grande no final do ano, querendo ou não, dá sim esse upgrade aí nesta renda extra da população do nosso município. Sim, a gente já está fazendo esse curso na época de Natal, então a pessoa está fazendo em casa mesmo, não é uma coisa que depende de muito material extra, e está vendendo e aproveitando esse final de ano aí para ter uma renda melhor e ter um Natal melhor na sua residência também. Há requisitos aí para participar deste curso? A idade mínima é 18 anos, é só esse o requisito. E para a gente fechar mais uma vez, como que vai funcionar o processo de inscrição local do curso, tudo o que a senhora pode passar aí para mim? Então, as inscrições vão ser realizadas das 7 às 11, das 13 às 17, na quinta e na sexta-feira, hoje e amanhã, no Projeto Algodão Doce, no bairro Mangueira, e o curso vai ser realizado no Rotary na próxima semana, de terça à sexta-feira.